Música 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 Estamos aqui, com as filmagens de vídeo do Marco Martinho, e vamos fazer uma mufixinha. Já viram a câmera. Vamos dar um cura. Não, meu Deus do céu. Quanto trabalho? Há seis anos. Um vidaço. Uma história mais ou menos vivida, mas também com um pouco de armamento, uma evolução básica. Vamos dar a garra na cena, o Work Magic está aqui, a dar o help. E o Raul também está aqui a dar o help. Pro Heaven no carro, mas também eu dou o help. O que é isso? Olha a câmera. Não, mano. Um abraço só. Um abraço, vai por lá. Um abraço, mas o Zé Pelica é o doceã. Depois de nascerem o Pool, você mora. Igualmente semana não é o doceã. convicted de paz na hora que o bebê toda essa Prepare a conversão, e ela é o doceã. Poxa, segue a minhas partida. E o braço do Cairra, ele vai sair daqui, mas am認為ou o corpo da Flu. E aí eu paguei também pra dentro. He vamos lá depois dar uma lyamb세요. É assim, só que eu gosto de pão Vem me consultar algum tostão Olha a posição, olha pros prédios, tá vendo? São nojos pra mim, que só claquem Eu fiz isso, mano Vou fazer a pressa espírita, vai ficar muito sério Faz muito bom, mano Fome É nessas vias que eu tô a lona Já tô na viagem quando o teu telefone Eu procuro meu peipa enquanto tu dormes Cê me chateia o olhar que tu some Depois tô com a minha squad Já nem sei quantas vezes fui pra squad Mas não passa nada Acendo o puxo e voltou pra quebrada Na presença de umas bragas Na convivência de almas e facas Estes jovens trazem o corpo Cicatrizes que não passam despercebíveis Os olhos do póker Tem que ser vivo, mano Qual a teoria mais velha? A teoria é pra você pensar Pode ser 100 mil Pra ser visto de mil 100 mil e mais mil É . 100 mil Ricardo dos Santos é acusado De se ter introduzido no interior De uma residência Onde violou a dona da casa E as suas duas partes Eu tenho uma prana de 16 anos E já conheço o mundo do ver Tenho demônios a olharem por mim Nem eu queria que isso fosse assim Eu tenho uma prana de 16 anos E já conheço o mundo do ver Tenho demônios a olharem por mim Nem eu queria que isso fosse assim E eu queria que isso fosse assim Capoeira Tinha demônios a olharem E já conheço o mundo do ver 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 Tchau, tchau.